Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma aula do Movave Video Editor para vocês. Desta vez, respondendo a pergunta do Roberto Margato. Primeiramente, quero agradecer a todos por participarem, deixando os comentários aí nos vídeos, para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês através das videoaulas. É importante vocês participarem, porque através das perguntas eu venho aqui e trago o vídeo para vocês. Muito obrigada a todos pela participação! Bom, e se vocês tiverem interesse em comprar o programa do Movave Video Editor, segue o link aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, para vocês comprarem direto no site oficial do fabricante com promoção. Eles estão fazendo a promoção, mas você deve clicar no link aqui embaixo para ir direto para essa promoção e comprar com preço bem bacana, ok? E a dúvida do Roberto Margato é a seguinte. Quando ele grava a tela do computador, automaticamente grava num formato chamado MKV. E ele quer que grava automático num MP4 ou num AVI. Como fazer essa mudança? Como deixar automático a gravação para a MP4 quando estiver gravando a tela do seu computador? Eu vou ensiná-los através dessa videoaula agora! Mas antes, roda a vinheta! Então, a primeira coisa que você irá fazer é abrir o programa do Movave Video Suite 2020. É desta forma que ele irá aparecer. Aqui você verá gravar tela do computador. Você vai clicar no comando Executar para começar a gravar a tela do seu PC, do seu computador. Aqui ao lado, vai abrir a opção Câmera, que é para você tirar uma foto da tela do seu computador. A câmera é para você gravar a tela. E aqui aparece uma engrenagem, que são as preferências. Eu vou clicar na engrenagem para vocês conhecerem as configurações. Aqui as configurações básicas, tá pessoal? Eu costumo deixar marcado somente essas quatro caixinhas aqui. Porque aqui, ó, eu não quero desabilitar a contagem regressiva. Eu gosto que conto de 3, 2, 1. Então, eu não vou desabilitar isso aqui. Bom, vou deixar do jeito que está. Aqui em Arquivos, você clica em Procurar e você marca a pasta que você quer que salva a gravação da sua tela. Eu gosto de salvar na minha área de trabalho. Então, eu cliquei em Selecionar a pasta. Tudo que eu gravar aqui na tela vai para a minha área de trabalho. E aqui também eu deixei a captura para a área de trabalho. Mas você poderá escolher a pasta que você quiser. Aqui em Atalhos, se você quiser F9 para iniciar, parar a captura. Se você não quiser atalhos, você pode desativar os atalhos aqui, ó. Clicando nessa caixinha e dando OK. Vídeo. Aqui você deixa do jeito que está. Webcam. Eu coloquei sem câmera, que é o ideal. Porque você está gravando só a tela do seu computador. Você não quer aparecer. Agora, se caso você quiser aparecer, você coloca a câmera webcam integrada do seu computador. A minha, no caso, está desligada. Na verdade, ela está coberta. Ela aparece aqui, ó. Mas ela está coberta. E tem a câmera da Longitec, que é uma webcam que eu tenho. A parte que ela está desligada. Aí você... Vamos supor que você queira sair na gravação de tela. Num quadro pequeno, do lado esquerdo, do lado direito, no canto superior, no canto inferior, não importa. Aí você marca aqui, ligando a webcam. Aqui você coloca a qualidade máxima, 1920x1080, que aí vai gravar a tela com a qualidade muito boa. E, se você quiser mudar os quadros, você muda também. Eu gosto de colocar no 30, tá? E aqui, ó, eu gosto de utilizar inferior esquerdo. Porque aí fica meu quadro aqui, ó. Eu aqui dentro desse quadrado, mostrando a aula, mostrando a tela pra vocês. Isso pra quem quer aparecer, tá? Quem não quiser, conforme eu disse, vai lá em cima e desmarca a webcam, tá? Aí aqui, ó, canto superior esquerdo, canto superior direito, você coloca na posição que você quiser, tá? E aqui, ó, você desmarca, conforme eu disse, sem câmera, tá? Eu vou deixar sem câmera. Aqui o cursor do mouse. Você pode deixar a cor que você quiser. Eu gosto de deixar um verde limão aqui, porque destaca mais na hora de clicar. Então, por exemplo, eu tô dando a aula, eu tô clicando com o botão do mouse, e você acende aqui um verde limão, bem na ponta do meu mouse, pra mostrar o que eu estou mostrando na aula pra pessoa. Aqui é o som do clique do mouse. Eu não gosto daquele barulhinho chato, então eu tiro. Eu não marco essa caixinha, não, tá? Mesma coisa aqui, opções de gravação de toques. Não capturar teclas, porque senão fica aqueles barulhos chatos de teclas. Agendador. Você quer agendar uma gravação? Você quer estipular um limite de tempo? Eu não quero. Então, eu deixo marcado aqui, ó. Não agendar gravação. Contas. Se você quiser gravar a tela e já compartilhar nas redes sociais aí no seu canal, no YouTube, tá aqui, ó. Você clica aqui pra entrar, pra entrar com a sua conta. Nós iremos gravar a tela. Vou mostrar pra vocês. Vou gravar a tela aqui, mostrando. E o formato. O formato eu vou mostrar, depois que eu gravar, eu vou mostrar como que faz pra mudar de MKV para AVI ou MP4. Mas é só após a gravação que você consegue mudar isso aí, tá? Então, vamos lá. Vou começar a gravar agora. Vai aparecer algo aqui na minha tela, tá vendo? Essa marcação aqui, pra marcar onde eu quero gravar. Se eu quero gravar somente eu, eu vou selecionar com o botão esquerdo do mouse, eu vou segurar e vou gravar aqui, ó. Eu não quero que a outra parte do meu computador saia. Somente isso aqui, ó. Quero que saia somente eu. Então, é só apertar o botão vermelho aqui, vai começar a gravar. Se eu apertar esse som aqui, esse áudio, vai ficar mudo. Se eu apertar esse microfone, eu vou escolher qual microfone eu quero. Eu vou escolher o microfone da webcam ou do meu próprio computador, tá? E agora, vamos supor que eu errei, eu quero a tela toda. Fecha, não tem problema. Vai lá de novo no vídeo. Aperta aqui no ícone de gravação de tela. Vai aparecer de novo o xizinho aqui na tela. Aí, apareceu. Aí você vai lá em cima, clica lá em cima, arrasta, arrasta, segura com o botão esquerdo e vai segurando. Segurando sem soltar. Marcou a tela toda? Solta. Pronto. Vai gravar a tela inteira agora. É só apertar o botão vermelho. Bom, vamos lá. Aqui está a gravação que eu fiz com o Movavi Suite. Tá aqui. Quando eu quero, quando eu for salvar, o vídeo está aqui, se vocês verem, está lá passando o vídeo, gravando a tela. Então, quando você clica salvar como, abre uma caixa. Abriu uma caixa aqui, você vai clicar aqui nesse botão, salvar como. Primeira coisa que você vai fazer, você vai mostrar onde você quer salvar o seu trabalho, sua gravação, conforme eu disse. A área de trabalho eu escolhi para a minha, está aqui. Então, automaticamente já vai para a área de trabalho. Mas vamos supor que eu quero mudar, mudei de ideia, quero colocar vídeo, eu mando para outra pasta. Aqui em cima, ele já está em MP4, está vendo só aqui? Mas você pode mudar. Então, suponhamos que o teu aqui em cima esteja em MKV. O tal de MKV, que é esse aqui. Então, você abre aqui, abre aqui a caixinha do formato e muda o formato. Mas não coloca a VI não, pessoal. A VI é baixa qualidade, tá? O MP4 é bem melhor, é bem mais superior, ok? Eu costumo usar esse aqui, MP4, tá? É a melhor qualidade que tem para vídeo, tá? Bom, vou deixar aqui no MP4. Então, você já aprendeu como mudar de MKV para MP4, certo? Esse botão super speed aqui é para aumentar a velocidade. Mas não tem necessidade não. O programa, ele já é bem rápido. Ele é bem rápido mesmo, vocês vão ver agora. Ó, 1920x1080, qualidade bofa, Full HD, que nem eu escolhi lá atrás, mostrei para vocês. E vou salvar, tá? Na verdade, o vídeo está aqui, ó. Está vendo? Ele está aqui na minha área de trabalho, ó. Vou clicar aqui, ó. Está aqui, ó. Mas ele está em MKV, está vendo aqui? Eu abri, ó. Não abri, mas aqui está aparecendo, ó. MKV. Agora, eu salvando para o meu computador em MP4, ele vai salvar em MP4. Salvar. Vai abrir um outro igualzinho aqui embaixo. Ó lá, já está salvando. Se o vídeo, a gravação de tela tua for uma gravação muito grande, mais de 10 minutos de gravação, aí você usa aquele Speed, aperta aquela caixinha lá, que ele vai acelerar na hora de salvar aqui o teu trabalho, tá? Eu não coloquei porque é curtinho o vídeo, então não tem necessidade de colocar acelerador. Bom, agora vocês vão ver o formato MP4 aqui na minha área de trabalho, bem aqui, ó. Ó lá. Mostrar na pasta. Ó, eu já sei que ele está aqui, ó. Não precisa nem eu mostrar. Quer ver, ó? Apesar que se eu clicar mostrar a pasta, ele já vai me mostrar, mas eu não preciso ver porque eu sei qual que é, ó. Esse é o MKV e esse aqui é o MP4. Como é que você sabe para ver? Você clica no primeiro aqui, ó, que eu já mostrei que é o MKV. O MKV, propriedade, com o botão direito do mouse, propriedade, aqui, ó, formato MKV, tá vendo aqui, ó, arquivo, cancela. Agora vamos no de baixo. Botão direito do mouse, propriedade, aqui, ó, MP4, tá vendo? Aí você já pode deletar isso aqui, mas antes de deletar isso aqui, você tem que fechar esse aqui primeiro, ó. Excluir esse que está aqui, ó. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fechar o programinha e aí você vai ficar só com esse aqui, ó, que é esse que você precisa, em formato MP4, né? O outro já foi para o espaço, aqui, ó, tá vendo? É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que o Roberto Margato tenha tirado a dúvida dele também. Se inscreva no canal, aperte o sino para ver mais vídeos em breve e não se esqueça, se você quiser comprar o Movave, clique no link na descrição desse vídeo para comprar com promoção e ofertas do Movave e direto para o site oficial deles, que é muito mais seguro, ok? Muito obrigada, até a próxima aula, pessoal. Beijos, tchau, tchau.